Oi gente linda, hoje mais um vídeo aqui pro canal, hoje mais um vídeo no nosso EBSA todo dia E hoje eu vou tirar aqui as últimas dúvidas que apareceram aí durante essa semana As últimas perguntinhas que tem chegado As pessoas ainda perguntam onde vai ser o evento e que horas vai ser o evento É claro que esse é o tipo de informação que já tem escrita no blog, né? Já tem escrita há bastante tempo, lógico Então o evento novamente vai acontecer no Centro de Convenções Sul-América O evento vai acontecer de 10 até as 8 da noite Durante a semana eu divulguei sobre o nosso cronograma E aí avisei que às 9 horas a gente começaria o credenciamento E muita gente perguntou se teria problema não chegar às 9 Mas tem gente que às vezes trabalha, às vezes estuda, né? Tem alguma prova no dia e aí não dá pra chegar às 10 horas e pegar o início do evento Sem problemas, vai ter gente na recepção Chegando é só apresentar documento, né? A hora que for você vai conseguir entrar só depois das 6 é que a recepção encerra Então assim, chegar só pro final do evento? Não, não dá Então assim, quem não conseguir chegar às 9 pra já entrar e sentar, garantir seu lugar Nas poucas cadeiras que terão na frente do palco Sem problemas, pode chegar às 10, pode chegar às 11, pode chegar na hora do almoço Pode almoçar, depois ir pra parte da tarde, né? Enfim, né? Cada um é que vai saber do seu horário, né? Mas até às 6 horas pode chegar tranquilo Só apresentar documento na recepção Teve gente também perguntando se poderia sair e voltar, né? O esquema vai ser de pulseirinha novamente Então assim, passou pelo credenciamento a primeira vez Pegou a pulseirinha, né? Deu baixa no nome Sem problema, é só você sair e voltar com a pulseirinha, né? É só tirar no final do evento Quando você voltar, ó, só mostrar por segurança a pulseirinha Que você já tem acesso aí liberado E agora já tá pertinho do evento A gente vai continuar no nosso EBSA todo dia Depois que passar o evento Eu vou contar algumas coisas que eu nunca contei Eu vou contar algumas curiosidades A gente vai ter vídeo com os nossos embaixadores Enfim, né? A gente vai ter ainda mais Sei lá quantos dias de vídeo, né? Do dia 20 até o final do mês A gente vai ter ainda o nosso EBSA todo dia Com mais coisas sobre o nosso EBSA Sobre a comida, que também muita gente perguntou Amanhã eu vou estar no Centro de Convenções Sul América E eu vou ver direitinho onde é que as pessoas podem comer Eu vou conferir o que é que fica aberto O que é que não fica, ok? Aí amanhã, no vídeo do EBSA todo dia Eu passo essas informações pra vocês Não esquece de deixar o seu joinha aí no vídeo Se inscreve aqui no canal Continua acompanhando aí todos os vídeos do nosso EBSA todo dia Um super beijo e até amanhã, gente!